E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Wesley Teixeira e estamos pra mais um vídeo nesse canal sobre saúde sobre como você pode melhorar sua qualidade de vida e hoje o vídeo, o assunto do vídeo de hoje, ele é meio filosófico, meio ideológico é uma frase de impacto pra trazer uma reflexão pra todos nós pra realmente adentrarmos mais nesse estilo de vida saudável e realmente termos uma visão ampla, uma abordagem geral, uma visão geral sobre a nossa vida, qualidade de vida, expectativa de vida sobre o nosso dia a dia, nosso estilo de vida e basicamente eu ouvi essa frase, né, um tempo atrás que dizia o seguinte nós temos que olhar para o presente com os olhos do passado pra determinar o futuro e assim, é uma frase que se você passar batido, tá, é uma frase legalzinha mas se você parar pra pensar, ela traz conceitos que realmente servem não só pra área da saúde mas pra qualquer área na verdade, essa frase eu ouvi mediante um debate político, né e se você parar pra pensar, a análise estava sendo feita assim, ó nós temos que olhar para o presente, ou seja, como está acontecendo as coisas na democracia como está indo, é os meandros, né, as atitudes políticas em qualquer lugar do mundo olhar para esse presente, o que está acontecendo neste momento com os olhos do passado ou seja, com aquilo que já aconteceu no passado, né como os líderes políticos agiram nessa situação, em alguma situação semelhante e através disso determinar como vai ser o futuro porque basicamente as coisas seguem como regras, seguem como... de uma forma inconsciente, né então, você consegue captar atitudes específicas de situações que já aconteceram no passado que estão acontecendo no presente pra você determinar o futuro eu quero trazer essa reflexão, esse debate, digamos assim esse modo de pensamento, essa ideologia, essa filosofia para a área da saúde por exemplo, se você olhar pra sua vida hoje ou seja, pro seu presente momento, aquilo que você sente o problema de saúde que você tem ou se você não tem nenhum pra prevenir, enfim você tem que olhar pro passado, né nós temos que olhar o nosso presente como estamos com os olhos do passado ou seja, como os nossos ancestrais viveram como eles viviam, como era o estilo de vida deles como era o nosso passado ou seja, as nossas raízes antropológicas, ancestrais pra determinar o nosso futuro e assim, isso serve pra qualquer área, como dito e eu quero trazer esse debate pra essa área da saúde nós somos seres humanos que estamos na Terra há milhares de anos e o nosso DNA, o nosso genoma não houve mudança nos últimos 10 mil anos ou seja, a última mudança que teve no nosso DNA foi de 10 mil anos atrás de lá pra cá, a única coisa que mudou foi nos últimos 200, 300 anos com o advento das revoluções especialmente a revolução industrial nos últimos 100 anos da tecnologia desse estilo de vida moderno, tecnológico houve uma mudança absurda nos últimos 100 anos tanto é que o nosso estilo de vida hoje é absolutamente, totalmente diferente da nossa bisavó, da nossa tataravó para trás da bisavó era quase que semelhante o da tataravó que era mais semelhante ainda o da da ascendência dela e daí em diante pra trás era praticamente tudo semelhante até a época da agricultura que foi também por volta de 10 mil anos atrás e daí em diante pra trás era realmente tudo semelhante porque era caçadores, coletores que caçavam os animais que coletavam as frutas os vegetais e assim por diante então não houve mudança do estilo de vida drástico absurdo nos últimos 10 mil anos com exceção dos últimos 100 a 300 anos e que com esse estilo de vida moderno nós temos hoje um estilo de vida totalmente sedentário nós não caçamos mais os nossos alimentos porque existem supermercados existem armazéns e isso não existia há milhares de anos talvez até 100, 200 anos atrás existiam armazéns mas mais do que isso não existia nós precisávamos caçar nossos animais criar os animais no caso de gado ou dos selvagens caçar coletar vegetais e assim por diante e com esse estilo de vida nós consequentemente mantínhamos um estilo de vida ativo fisicamente já que nós tínhamos que caminhar quilômetros correr para capturar os que eram animais selvagens ou correr para ficar vivo dos animais selvagens né então nós tínhamos um estilo de vida ativo nós tínhamos o nosso ciclo circadiano o ritmo circadiano o nosso sono também regulado e de qualidade porque assim que o sol se punha fazíamos os ancestrais né uma fogueira ali ficava junto com a família e assim por diante assim como realmente como um filme americano desse tipo de assunto né conversava ali por alguns momentos o sono ia batendo porque com o escuro total né com exceção da fogueira ali a melatonina ia sendo produzida ia dando sono relaxamento e dormimos e acordávamos com o nascer do sol ali por volta de 4 a 6 horas da manhã variando de lugar para lugar da de local da terra né de acordo tem locais que o sol nasce mais cedo tem locais que é mais tarde é dependendo das estações também mais cedo ou mais tarde se está no verão se está no inverno enfim mas acordávamos dormimos naturalmente acordávamos naturalmente trabalhávamos durante o dia enfim e com todas essas revoluções hoje há inúmeros trabalhos que são noturnos e pior ainda quando a pessoa trabalha um mês noturno outro mês diurno que fica nesse rotação o ciclo circadiano não se regula tem um sono altamente prejudicado há mais de 90% dos trabalhos são fixos ou quase fixos né sem muita movimentação ou seja nós temos no geral um estilo de vida absolutamente sedentário e sem contar alimentação também que não sendo uma alimentação natural né aquela provida pela natureza dos animais dos vegetais nós temos uma alimentação absolutamente na maior parte não todos né claro mas boa parte das pessoas uma alimentação absolutamente sintética com alimentos industrializados ultraprocessados com hambúrgueres né que se for natural artesanal absolutamente normal mais hambúrgueres com corantes conservantes sintéticos com outros alimentos industrializados com a margarina que substituiu a manteiga que estava milhares de anos inclusive utilizado como pela medicina chinesa e orvédica com propriedades medicinais com gorduras saudáveis foi substituído pela margarina com gordura trans hidrogenada com corantes e conservantes sintéticos e assim com tantos outros produtos e cada vez mais vem aumentando o consumo desses produtos cada vez mais nós estamos nos afastando da nossa originalidade da nossa ancestralidade e adentrando cada vez mais nesse mundo moderno que claro trouxe inúmeros benefícios inúmeras facilidades mas que devemos saber usar no nosso dia a dia e com isso fica claro essa frase nós temos que olhar o presente como estamos vivendo com os olhos do passado para determinar o nosso futuro de 1900 1920 para cá o boom de doenças cardíacas de cânceres vem aumentando cada vez mais com milhares de doenças e tantas outras doenças autoimunes degenerativas Alzheimer depressão ansiedade enfim tantas doenças que eram raras eram quase inexistentes aos nossos ancestrais que eram fisicamente ativos que tinham uma alimentação natural com alimentos providos pela natureza que tinham um ciclo circadiano um sono absolutamente regulado enfim que praticavam jejum intermitente de forma natural não comiam de 3 em 3 horas porque não tinham supermercados para tocar comida geladeira não tinham armazéns eles tinham que caçar quando davam fome às vezes ficavam 2, 3 dias sem se alimentar às vezes comiam uma semana seguida porque conseguiram capturar dois animais enfim fomos desenvolvidos para esse sistema e com a modernidade mudou tudo somos sedentários comemos totalmente quase que totalmente de forma sintética e estamos aumentando cada vez mais com alimentos sintéticos industrializados ultraprocessados nos afastando cada vez mais não só nessa parte da alimentação mas da atividade física sendo sedentários cada vez mais do sono dormindo pela madrugada assistindo séries filmes trabalhando e acordando meio dia tendo uma desregulação total do ciclo circadiano que é fundamental para regular hormônios neurotransmissores que são essenciais também para a prevenção de várias doenças e não é à toa que as doenças vão aumentando cada vez mais ou seja se nós analisarmos essa frase nós podemos determinar o nosso futuro as doenças estão aumentando surgiram cada vez mais estão aumentando cada vez mais de 1900 para cá qual é o denominador comum de 1900 para cá? criação de óleos vegetais industrializados da margarina de produtos conservantes substâncias sintéticas corantes sintéticos ou seja de lá para cá e cada vez mais os produtos vêm aumentando cada vez mais de açúcares refinados carboidratos refinados de massas vêm aumentando cada vez mais e consequentemente as doenças vêm aumentando cada vez mais é simples olharmos se continuarmos com esses hábitos com esse estilo de vida nós vamos continuar aumentando doenças cardiovasculares vamos aumentar cada vez mais cânceres tanto é que a tendência é que por volta de 2030 o câncer passa as doenças cardiovasculares e se torna a causa maior de mortes no mundo enfim vai aumentar cada vez mais os problemas de saúde e aí é simples é só levarmos essa frase para a nossa vida e colocarmos ela em prática da forma mais inteligente possível ou seja se o que nós estamos fazendo no presente é totalmente diferente do que nossos ancestrais faziam e de 100 anos para cá houve esse boom exponencial dessas doenças e que está aumentando cada vez mais com esses hábitos de vida é só nós olharmos para o passado e vermos como nossos ancestrais viviam quais eram os hábitos de vida deles ou seja se nós quisermos voltar ao momento de quase inexistência ou reduzir drasticamente a ocorrência dessas doenças cardiovasculares metabólicas hormonais mentais psico-emocionais e assim por diante nós temos que voltar aos hábitos de vida deles que eram os hábitos que faziam eles terem saúde e ser quase inexistente esse tipo de doença ou seja temos que ter uma alimentação saudável de verdade não com produtos integrais diet light isso não existia nós temos que comer carnes com gordura era o que eles comiam absolutamente era uma base da alimentação da maioria deles com exceção de um outro lugar comiam vegetais hortaliças eram fisicamente ativos ou seja nós não só temos que caminhar mas temos que fazer atividades de resistência ou seja musculação porque eles subiam em árvore faziam peso isso ou aquilo corriam seja para capturar o animal ou para fugir do predador de um leão de uma onça algo assim então eles não só caminhavam quilômetros eles vez ou outra davam picos de corrida subiam em árvore praticavam musculação frequentemente para construir ferramentas de trabalho enfim exercícios de resistência tinham ciclos de cardio regulados ou seja é claro que hoje você não vai dormir sete horas da noite o estilo de vida a não ser que você seja um multimilionário você não tem como controlar isso mas durma o mais cedo possível dentro das suas condições se você trabalha à noite comece a se organizar para mudar o turno e que seja um turno fixo durante o dia mas principalmente se você trabalha nessa oscilação um mês trabalha de noite outro de dia e fica nessa oscilação é pior ainda do que trabalhar só de noite mas enfim procura mudar esses fatores mediante as condições o que for possível para você que com certeza você vai melhorar absurdamente sua expectativa de vida sua qualidade de vida vai se aproximar o máximo possível do que eram nossos ancestrais e claro pelo menos a você vai reduzir drasticamente a ocorrência de várias doenças vai aumentar absurdamente a prevenção de doenças cardiovasculares não estou dizendo que você nunca vai ter você pode ter porque tem fatores tecnológicos de ondas de wi-fi e tudo mais fatores que é impossível nós mudarmos no dia de hoje mas a parte da alimentação a parte do sono na parte de atividade física é absolutamente controlável na melhor das condições para qualquer pessoa claro que uma ou outra vai ter mais dificuldade uma talvez só dê para mudar um ponto agora e só o ano que vem dê para por exemplo se organizar para mudar para um trabalho que seja durante o dia algo assim mas aos poucos o importante é você dia a dia procurar melhorar seu estilo de vida isso você vai estar aumentando seu grau de prevenção te deixando menos suscetível com menos risco a todas essas doenças e tantas outras inúmeras e que é impossível ficar falando lembrando de todas mas enfim se olharmos para o nosso presente como estamos fazendo com os olhos do passado como nossos ancestrais faziam o quão perto ou quão longe estamos nós estamos no total oposto eles tinham alimentação saudável tinham sono regulado ciclo circardiano ritmo circardiano regulado tinham vida ativa fisicamente nós somos sedentários comemos produtos industrializados sintéticos temos um sono totalmente regulado isso é quando não varamos a noite vivemos em alto grau de estresse ansiedade devido aos estímulos de informação que nós temos que procurar controlar enfim são tantos fatores mas claro os pilares os principais são esses se você regular o máximo possível dentro das suas condições esses três pilares sono ciclo circardiano alimentação saudável e prática de atividade física regular todos feitos da melhor forma possível dentro das suas condições você vai ser uma pessoa totalmente diferente e com uma prevenção realmente no seu dia a dia e um a um fazendo isso claro que vai demorar anos e décadas mas se todos unissem suas forças para fazer isso com certeza aí em cinco anos em dez anos cairia drasticamente a ocorrência de cada uma dessas doenças então é isso que eu quero deixar claro fixe essa palavra na sua mente leve dia a dia procurando evoluir dia a dia um por cento que seja um degrau a mais que você dê na sua saúde não importa o quanto importa que todos os dias você busque melhorar então para encerrar o vídeo para ficar fixo mais uma vez na sua mente vamos olhar o nosso presente com os olhos do nosso passado dos nossos ancestrais como eles viveram como eram os hábitos de vida deles para implementar daqui em diante para determinar o nosso futuro porque é isso que vai fazer a diferença um estilo de vida com hábitos de vida saudáveis você é o que faz na maior parte do tempo beleza se você gostou não esquece de se inscrever no canal compartilhe esse vídeo com seus amigos para que essa frase de impacto eles possam ter essa reflexão também e de procurar melhorar todos os dias não só na saúde mas na parte profissional e em todas as demais áreas da vida se você gostou dá o like se não gostou dá o dislike comenta porque você não gostou o que eu posso estar melhorando basicamente é isso sucesso para todos nós uma saúde de excelência para todos nós e até mais tchau tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri